Música Era encostou e endureceu e a novinha ficou louca Quando vi o tamanho Vem de boca, vem de boca, vem de boca 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 Bota a boca aqui, mulher Bota a boca lá, mulher Bota a boca aqui Bota a boca lá Pode vir que ele te dá Ela encostou e endureceu e a novinha ficou longa Quando viu o tamanho Vente de boca, vente de boca, vente de boca Vente de boca, vente de boca, vente de boca, vente de boca Poupilência, poupilão, caramujo, ó Piranha do Cerrão Bota a boca aqui, mulher, bota a boca lá, mulher Bota a boca aqui, bota a boca lá Pode ter felicidade, pode ter recidade Ele nasceu para Circo Nunca vai ser pica